A CIDADE NO BRASIL Levanta-te, levanta-te, pai, tu hás de ser o guia, sei que devo a minha vida a tua leodade. Dá-me teus braços. Que dizes? Que estou sonhando e que quero andar bem, pois sei que fazer o bem mesmo sonhando. Pois, senhor, se o andar bem é já teu brasão, certo é que não te ofenda que hoje, isso mesmo, a ti te faça. Até o pai vai se fazer guerra. Aconselhar-te não posso contra meu rei, nem valer-te. Até os pés reais me deito. Podes matar ele. Vilão, traidor, ingrato. Meus céus, é inconveniente lembrar-me se estou desperto. Clotaldo, passo o valor vos invejo e agradeço. E de vós servir o rei, porque no campo nos veremos. E aos outros, tocai as armas. Mil vezes teus pés eu beijo. A reinar, fortunas, vamos. Não me despertes, se eu durmo. Se é certo, não me adormez. Mas se seja verdade ou sonho, o andar bem é o que importa. Se for verdade, por ser, se não, para ganhar amigos para quando despertarmos. E aí Obrigado.